Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Bom, falar um pouco do plano da Secretaria no contexto global de inovação, o papel da inovação em tecnologia. A gente tem que, nesse simpósio, a gente ouve falar muito de inovação científica e tecnológica, porque a gente realmente está numa transformação muito significativa. O conhecimento cada vez mais é significativo. Alguns se deram conta antes, isso era importante, né? O Francisco Aikon, que é uma mulher, foi proponente do médico científico e também era conselheiro da rainha, já desde a primeira. Tem uma história muito interessante também. Ele foi advogado, não é? Tem uma história muito interessante que perdeu um pouco com a questão econômica associada à inovação. A Inglaterra, naquela época, era um país ainda muito pobre, e ele, em um determinado momento, a Elisabeth percebeu que a Inglaterra exportava a Landrula para as Landers. Isso tinha um impacto muito, como falou, agregado. Então, chegou um momento que ela tomou uma decisão, dizia, olha, para a gente não exportar a matéria matrula, vamos processá-la aqui, não faz sentido a gente mandar para fora. Essa lã barata, pagar para os holandeses, principalmente, a lã processada em forma de tecido. Enfim, as coisas iniciam, a gente tem uma preocupação. Então, você falou um pouco do ambiente local, a nossa universidade, cidade, estado, Paris, que é a questão da inovação, um momento científico, tecnológico, em relação a tudo isso. Um pouco do cenário nacional, internacional, inovação, ciência e tecnologia, e um modelo de desenvolvimento baseado nesse tempo que a gente está trabalhando na Secretaria de Inovação. A Secretaria tinha sido fechada, só que a gente está trabalhando em uma Secretaria que, às vezes, a gente brinca que é quase como se fosse uma startup. A gente está montando equipes, montando projetos, montando tudo do zero. É como se fosse uma nova empresa. Não é uma Secretaria, onde chega lá, tem um monte de mesas, automatismo, vários funcionários, que é dando o trabalho lá, fazendo o trabalho. Então, é assim que está estruturado. Nós realmente estamos montando todo o projeto. Bom, como o Júlio falou, às vezes eu me apresento, a gente tem alguns trabalhos publicados, participação de rendos, etc. E aqui embaixo tem uma fotografia para as crianças, que a gente também dá para o projeto de pesquisa. A gente organiza o Salão Único, o Salão Único Jovem, que é um salão voltado para as crianças. E aí as atividades reguladas. Onde a gente incentiva elas a apresentarem seus trabalhos durante a semana, a administração científica, o Salão de Administração Científica. É um trabalho interessante. Então, isso é uma das tarefas que o mais gostado de fazer na nossa cidade é o Salão de Administração Científica. Uma questão interessante também, quando se fala em desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, a gente sempre tenta fazer projeções sobre o futuro. Talvez, o que me pensou que é uma carreira científica, são as leituras que, casualmente, eu fiz na infância. Um dos autores que eu lia naquela época, era esse escritor, fiscal científica, que costumava o H.G. Wells, o H.G. Wells. E um dos discípulos que esqueciam algumas frases dos textos dele. Realmente li muito de vários filmes que foram adaptados. O famoso que era o D.L. E uma das frases que não se esquece é essa, que civilização é uma disputa, uma corrida entre a educação e a catástrofe. Cada vez mais, fica mais evidente, se torna mais evidente o papel da educação, da formação das pessoas no desenvolvimento. Eu vou mostrar um indicador aqui, muito contado, aquilo que a palestra anterior falava, em questão de valor, em questão de valor econômico, e a gente vai ver como as empresas, como o fim da história, é o que mais interessa para a data atualização, em termos de valor de mercado. E a gente mostra que o mundo está mudando. Até na paisagem de alguns países, a gente começa a perceber o quanto o conhecimento, cada vez mais, começa a permear a qualidade das pessoas. A gente sempre ouviu aquela história do nosso país, não, mas do Brasil, é um país muito rico. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Vou pensar nisso. Eu estava caminhando outro dia, outro dia não, um ano e pouco atrás, numa cidade pequena, que veio na Europa. E é o que eu pedi que enxerguei essas páginas ali. A página em cima é a pergunta, né? Você já encontrou o ponto. E lá no fundo, tem uma outra pergunta que não dá entendimento pela introdução, é a seguinte pergunta. Será que o robô pode tomar o seu dinheiro lá no fundo? Então, isso chama atenção porque isso é uma exposição, é um anúncio, uma exposição voltada para a população em geral sobre questões que estão muito em voga, né? Questão da população, questão dos definidos do céu, questão de quando a gente tem alterado a forma de viver das pessoas, quando tem impacto tecnológico, cada vez mais sentido, no mundo dos nossos. Isso até é muito bom, sempre que a gente vai a uma palestra, que a gente não está com vontade, a gente pode ficar olhando o celular, que está dando WhatsApp, etc. Isso até nos traz oportunidades para aliviar a nossa atenção. Mas, por outro lado, isso também pode ser muito negativo. O que vai acontecer com as pessoas que não conseguirem domínio científico, domínio tecnológico, habilidade para lidar com esse domínio? Será que elas ainda vão ter oportunidade de trabalho? Essa é uma realidade que a gente já está vivendo. A gente tem um aluno que está lá agora. Que está lá, que legal. E, uma outra brincadeira, o pessoal de computação, a gente tem a gente chamado prova, então, esses termos, sim, interconecto. Bom, será que nós estamos vivendo uma nova revolução? Porque a gente começa a pensar nisso, nova revolução, entre aspas, num durmo espaço de tempo. No início dos anos 90, vocês aqui, a maioria de vocês, né, muito jovem, é que tem anos 40 anos. Bom, também tem anos 40 anos, não sabe que houve um tempo que não existia o MF. E nós, que temos um pouquinho mais de 40, nós pegamos essa transição, onde o mundo, a gente está ali filmando, né, naquele grupo, se você for aí, se você for aí, se você for aí, se você for aí, Nós pegamos a transição no período que não existia o MF. Existia a internet, a internet é rede física, não existia o MF. São aqueles fóruns, né? Sim, vocês estão tirando da Bélgica. E isso aí, essa desculpa não é, porque não há também relações econômicas entre as pessoas. Na época, a gente não percebeu isso. Na época, se dizia que coisas como comércio eletrônico, como conexões entre pessoas, como compras intermediadas, como computadores, como relações bancárias, muitos criticavam e diziam que isso nunca vai acontecer. Existia artigos, até que diziam o seguinte, na comércio eletrônico, nunca vai surgir, porque o ser humano jamais deixará de ir uma loja para ter agido com a metadeia, como ele não é, agora, como ele não é certo. Desculpa, mas eu não quero, me dando assim, outragar a minha expectativa, mas eu até, às vezes, quando eu estou em uma loja, eu prefiro olhar sozinho. Nem quero a gente, eu não sei o comportamento que eu não sei, eu não sei o comportamento. E algumas pessoas achavam que isso não ia acontecer, e o que a gente percebe hoje em dia, se vocês pegam o carro, a certeza tem que estar vivendo uma recessão, vocês pegam o carro e sobem a portar do alto, do afarrado, o que vocês veem? Um monte de lojas, não de placas, não de nada. Não é verdade? Esse fenômeno está acontecendo também em várias trilhas em relação aos shop malls, shop, etc. Então, isso é só um exemplo de quanto a tecnologia afeta várias atividades econômicas, culturais e sociais. E tudo isso acontece porque a tecnologia da UF permitiu e evoluiu as tecnologias que a gente tem hoje em dia para tudo isso aqui, que na verdade são aplicações que a gente acha muito interessante para trocar mensagem, etc., mas na verdade elas estão sempre comercializando algo no entorno. Na verdade, o que é a Google? Google é uma empresa de tecnologia? Olhem a classificação formal da Google, se ela é uma empresa de tecnologia. O que a Google faz para que ela ganha dinheiro? Como é que a Google ganha dinheiro? Anúncios, publicidade. Smart, base. Se ela vende, é anúncio da empresa de publicidade. Não, é empresa de tecnologia. Empresas de tecnologia, Microsoft. O que é que a Microsoft vende? Anúncio ou software? O Google é uma empresa de quebra? Marketing. Como é que ela ganha dinheiro? Entendendo dinheiro? A música. Certo? Enfim, vai embora, só para pensar. Isso acontece bilhões de coisas em 60 segundos com todas essas ferramentas. Bom, se você fizer uma brincadeira aqui, eu vou fazer uma entrada adiantada na hora, fica só uma pergunta para vocês pensarem. A melhor forma de conseguir uma resposta correta na internet, não é perguntar, não é fazer a questão, não é uma pergunta, colocar a resposta. Então, alguém vai lá e fala qual é que você vai fazer uma pergunta. Bom, o exemplo de tecnologia é uma maravilha. Recentemente, agora, 27 de fevereiro, um artigo em mais de 29, que me viu, em 27, 29, sugeriu lá, ou apontou as 10 piores tecnologias do século XXI. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a tecnologia a ordem. Entre elas, tem lá, por exemplo, 3 states, que você não querá, 1 laptop, your child, cigalos eletrônicos, self-sticks, triple furnaces, o sistema de votação eletrônico, o SECM, que é aquele aparelhinho, o caminho, duas portas, né? O que é muito interessante, não é o processo. ou seja, muitas vezes, os avanços tecnológicos não atingem aquilo que a gente espera. Por exemplo, em Itaú, a gente perdeu o dinheiro, a gente sabe que elas não vieram praticar. Mas aí, a gente quer pela forma que o instrumento é ser lidado, de forma totalmente desestimulada. Há, claramente, alguns problemas também com a tecnologia, nem sempre a gente acerta. Mas as tecnologias vieram praticar. E por que o impacto é muito significativo? Se a gente analisa, por exemplo, temáticas discutidas no Fórum da Câmara Mundial, dados, apóstolas, esses. Esse fórum é o único, os principais registros de comunidade, mas são os principais mesmos, os presidentes, o governo de risco, a Secretaria, a Ministra da Fazenda, os grandes CEOs, as maiores empresas do mundo. E o tema mais discutido esse ano que está apontado ali foi a inteligência artificial. Por quê? Por causa do impacto que está tendo sobre a vida e os negócios de todos, em múltiplas áreas do Brasil. O impacto tem sido tão significativo que vários países têm definido políticas estratégicas para a área e muitos líderes mundiais têm se mostrado profundamente preocupados com o avanço desse ano. E esse impacto não tem sido apenas, por conta de questão de quem usa tecnologia, esse impacto tem ocorrido, inclusive, em atividades tipicamente comandadas por bancos, a política, por exemplo. O que aconteceu em vários processos de escolha recente de líderes ou votações? Nós tivemos questionamentos na eleição francesa, na lei do Brasil, no Macron, nós tivemos questionamentos nas eleições americanas, nós tivemos questionamentos com o Brexit, com o Brexit, nós tivemos questionamentos de redes sociais e trocas mensais nas eleições brasileiras. Então, a tecnologia, ela pode ser também mal utilizada, mas ela pode ser também muito impactante em atividades que a gente jamais imaginaria que a gente tenha impacto. o que aconteceu? Como é que foram decididas as últimas eleições? Alguém lembra da propriedade eleitoral da TV? Estou fazendo um comentário político de nenhum lado. Alguém lembra da propriedade eleitoral da TV? Alguém olhou a propriedade eleitoral da TV? Alguém olhou? Não é juízo, é só por curiosidade mesmo. Porque no final, o candidato que ganhou, o candidato tinha sete segundos para votar na TV. Como é que ele deu a eleição? Sete segundos para votar na TV. O uso da tecnologia. Qual é a maior verdade? Então, estou fazendo um aumento de valor. Estou falando do ponto de vista tecnológico. Sete segundos de TV. O WhatsApp o cara ganhou a eleição. Não é verdade. Bom, isso tem acontecido em um bar no lugar do mundo. Isso tem levado a uma série de preocupações. Bill Gates, a Luan, o Stephen Hawking, tem levantado muitas preocupações sobre onde nós vamos chegar com todo esse avanço científico e tecnológico. E, aliás, o Stephen Hawking, ele, infelizmente, veio a aparecer. Porque ele é a única personagem de trabalho do mundo científico conhecida popularmente. Sempre, quando falo em escolas, eu pergunto para as crianças, qual é o teu cantor preferido? Fulano, teu jogador preferido, teu trano, diz o nome de cinco videogames, diz o nome de um cientista vivo. Aí, alguém dizia, ah, tem a brincar da cadeira de móveis, esse mesmo, não tem problema. Não há mais cientista vivo conhecido da população mundial. Verdade? Isso é o quanto as pessoas, em geral, têm desconhecimento sobre a ciência. justamente numa época tem sido que a ciência mais impacta na vida delas. Certo? Mas, todo mundo pode citar a sua personalidade preferida, a sua personalidade de celebridade que não vai ter impacto nem no planeta. Talvez tu gaste algum dia a compra do mundo. Gaste a pessoa com essa questão. Nada conta também, só para dizer quanto o conhecimento é mesmo ao que está. bom, isso evidentemente tem acontecido, tem sido proficiado pelos países mais interessantes de investimentos que só tem dois exemplos de investimentos de P&D aproximados em relação ao vírus dos países. E a gente tem alguns países que notoriamente têm sido reconhecidos pela sua capacidade tecnológica. E tem alguns pontos fora da curva. Israel, e Coreia do Sul investem mais de 4% de PIB é P&D. Bom, a gente está importando tecnologia de agronegócio de agronegócio de Israel que é um deserto. A verdade é isso, a produção da água. Alguém imaginou isso? Trinta anos, eu não sei se o Julio imaginou, não sei se o que aconteceu há um ano, trinta anos atrás. O deserto. Eu fui a Israel uma vez numa conferência que realmente no meio do deserto tem água inteira. Quase inacreditável. Eu acho. Isso é uma autonomia. Uma inteligência artificial. Inteligência artificial. Já chega o bom aqui. O que tem acontecido? Os países que estão liderando essa estrutura econômica social são os países que mais investem no Brasil. O Brasil investe em um ano de 2015 e esses países que investem na parte de 2%, cada vez mais se distanciam dos demais. O que também é mais significativo? Nesses países, eles têm uma característica nesse investimento que nós, infelizmente, não temos no Brasil. a maior parte do investimento em B&B é privado nas empresas. Não é estatal. Enfim, pontos para a gente considerar. Bom, aí vem a questão, né? Será que tem ouro, petróleo, metade, resolve? Resolve. A gente olha aqui as 10 maiores empresas com valor de mercado em 2011. O que a gente enxerga ali? Péxon Móvel, Péxon China, Péxon China, Petrobras, Péxon China, Petrobras, 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 Microsoft, dominada por petroleras. Certo? O pé, que funciona? 2028. Quantas empresas de petróleo tem nessa lista? Ali tinha da ExxonMobil, o décimo do século do quarto, aqui do lado direito, tu tem as dez maiores empresas que vão lá no mercado, todas elas, o único insumo que elas tem são sérios, tem uma delas que é uma mina de ouro, uma mina de petróleo, uma mina de cartão, uma mina de idiota, uma mina de tudo o que vocês querem, certo? Por isso eu pergunto, será que Brasil é um país negro, será que Brasil realmente é um país negro? Ah, recentemente, saiu um livro de um economista do Matisse, o Madurev Johnson, com o nome suéco, vale a pena seguir o livro que ele escreveu, e ele escreveu um artigo sobre como tem que calcular o dinheiro e o dinheiro dos países, tendo em vista essa nova realidade em que o valor econômico está na inteligência, está na capacidade das pessoas de gerar inovações e tecnologias. Isso é um pouco pequeno, posso dar o link que tem que ser no meu lado. Bom, outra realidade, será que a gente poderia ficar sem trabalho nas nossas técnicas em algum momento? Claro que pode haver alguns agentes, mas isso já se analisa. Isso não é apenas em condições repetitivas. Ali tem uma manchete, como se tutar, uma 15, uma 15 é a maior consultoria, que pensarei algo. Tem sistemas de artes e reformas superiores a advogados corporativos. Na cadeia alimentar, entre asmas dos advogados, os advogados corporativos estão muito poucos, não é o cara que faz trabalho repetitivo. A França, qual é a melhor consultoria? Esse é o economista. Conversando, fez novela de economia, será que os algoritmos vão estar no driving? Se a gente analisa esse mapa nos Estados Unidos, que é um estudo sobre empregatividade, em 29 dos 50 estados americanos, a profissão dominante ali estatisticamente é truck driver. do motorista de caminhão, o cara que entrega a van, em todo filme americano tem um motorista de uma van. Pode ser um filme do Mickey e aparece alguém com uma van de vinho. Não é a verdade? Certo? Se for no fundo, no chão é molhado. O que vai acontecer com o truck driver quando a gente estiver dentro dos autônomos? Isso é uma realidade próxima, não é tão sério. O que vai acontecer com quem entrega a van, entrega mercadorias por van. Quando a Amazon já tiver, por exemplo, drones e outros mecanismos de entrega que dispensam o nosso mundo, que a gente tem imagens ainda. Enfim, um mundo sem trabalho, impossivelmente sem trabalho. Isso tem levado a inúmeras preocupações, inclusive do Banco Mundial, sobre a mudança da natureza do trabalho. Esse é o relatório anual do Banco Mundial sobre o futuro do trabalho. E aí eu tirei uma imagem que está lá no escalatório, que está muito interessante, sobre comércio, sobre vendas. Foi isso que todo mundo tem alguma ligação, porque todo mundo consome alguma coisa. Se a gente fala num setor muito específico, às vezes não tem específico. Mas aqui tem uma comparação da curva de vendas da IPE, ou Alicina, que é uma loja que vende móveis, que é um bom mercado. Tem 415 lojas e 49 países. Além do meio, a curva azul, que é o Walmart. A maior rede de supermercados do mundo. A maior empregadora do norte-americano é uma hora. Tem 11 mil lojas em 25 países. E ali em cima, aquela curva de crescimento exponencial em vermelho, é o crescimento das vendas da Alibaba. A Alibaba tem 9 milhões de online marketing, ou seja, pontos de venda online, em 220 países, mas sem loja física. Bom, para dar uma mensagem. – O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Além disso, isso pode afetar inúmeras profissões. Não só o trabalho legal, pode ser automatizado, mas existe um outro estudo que pode vir a ser impactante, inclusive em outras profissões, já se estima que há uma crise, que há uma crise, estima que atividades, 20% das atividades realizadas por CEOs, empresas, poderiam ser automatizadas, usando tecnologias que já existem. Então, não poderia, teoricamente, pagar menos para esses cargos. Ou seja, o mundo realmente está mudando, e isso tem despertado a atenção de inúmeros líderes mundiais. Então, a temática foi discutida no Fórum Mundial do Trabalho e as empresas atuais tecnologias. E aqui a gente tem um outro dado que chama a atenção. Assim como os países têm uma política de educação, uma política de segurança, uma política de saúde, o tamanho do impacto dessas áreas é tão significativo que alguns países já têm estratégias nacionais para áreas como inteligência artificial. Isso não são apenas países ricos. Se vocês analisarem as bandeirinhas, querem criar as bandeiras para as crianças que estão fazendo. Entendeu? 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 Ou seja, eles estão vendo uma perspectiva diferente quando o principal produto deles não tiver mais valor que tem por uma questão de evolução da apresentação digital. E a gente tem essa construção desses clusters mundiais de conhecimento que giram em torno da inovação, giram em torno da universidade, giram em torno de universidades de altíssima qualidade e de ambientes muito profícios a negócios. Esses são clusters mundiais que se formam. A gente tem dois clusters na China, na Europa, dois nos Estados Unidos, e um apontado como clusters de tecnologia com altíssimo potencial. Ou seja, para a gente projetar o futuro, e esse futuro está acontecendo, a gente tem que aprender com algumas lições do passado, né? Eu já mencionei isso no início, mas eu volto a reforçar, né? Faz tempo e tempo que isso aconteceu. Se vocês olharem o arquivo da web, ou que existe um arquivo na internet, vocês conseguem recuperar páginas antigos da internet. Se vocês quiserem recuperar, se não era páginas de vocês, nos anos 90, se vocês tiverem páginas, vocês talvez consigam recuperar. E lá no início do século, final do século XX, início do século XXI, teve grandes debates sobre como o comércio eletrônico impactaria a sua vida. Mas no passado já houve, né? Essa imagem aqui do final dos anos 50, anos 60, tem a moça ali ligando com o telefone com fio, apontando pra TV e dizendo, olha, quero comprar aquela roupa ali, eu acho que isso está sendo iniciado. Mas nem sempre é fácil aprender o futuro, a gente não sabe necessariamente o que vai acontecer. Eu gosto muito de uma cena, um colega meu que dá palestras, ele sempre lembra da seguinte cena, do filme Blade Runner. Uma das cenas do filme, o policial, o Blade Runner original, você não viu o Blade Runner que são caçadores de androides. Os androides são perfeitos, etc. E numa das cenas, o Blade Runner tem que fazer uma ligação. Aí o que que ele faz? Ele vai com um origem. Isso em 2049, se não me engano. Tem que recuperar essas... Ou seja, às vezes essas projeções... Na verdade, ele vai com 19. Ele vai com 19. Em 2049, até 2049. Ele vai com 19. Qual foi a mesma coisa que você ficou no telefone com 40? Por que que ninguém proibiu o celular com o fio? Sem fio. Bom, missões do passado. A gente tem que prestar atenção nas ondas. Mas não é quando a onda está muito igual. Ninguém aqui é surfista? Ninguém? Ninguém aqui já fez surf? Não? Dúvida? Depois que a onda subiu, O ponto surfista é aquele que percebe o sinal fraco quando uma boa onda vem, né? O mesmo vale na tecnologia. Depois que a onda já está virando, já está na crista da onda, já é. Vai ser empurrada pela onda. Pela onda. Não vai liderar. Certo? Então a gente tem que perceber esses sinais que o mundo nos dá. E a gente está vivendo realmente uma revolução científica e tecnológica. E alguns resultados são até assustadores. Recentemente, uma organização chamada OpenAI, que envolve sistemas de IA abertos para o bem das pessoas, né? Financiados por alguns tribunais, empresas, web alunâncias, não são um sistema que gera textos autonomamente com uma qualidade distinguível da qualidade do ser humano quando escreve e gera. Ou seja, que treina sobre um corpo, sobre um conjunto de conhecimentos e textos. Faz perguntas para esse sistema e ele te dá respostas absolutamente inconsistentes. Como se o especialista der essa resposta. Agora, vocês imaginem isso. Um cenário cultural, um cenário social, um cenário político, um cenário de modos. Enfim, isso tudo tem acontecido, né? Ou seja, existe também uma grande preocupação ética sobre onde esse tipo de tecnologia pode nos levar. Nós até mesmo identificamos, por exemplo, o Google Translates. Quando ele traduz condições, ele tem viés de gente. Ele associa figuras como engenheiro a homem, e adjetivos agressivos a homens, adjetivos não agressivos a mulheres, e por aí vai. Os organismos são perfeitos. Podem ser mal utilizados. Podem levar a discriminações. Existem vários problemas identificados, interações. Bom, tendo em vista todo esse cenário, a gente desenvolveu um projeto para a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Um projeto onde a gente quer transformar a matriz econômica dos Estados Unidos. ou contribuir para a transformação da matriz econômica dos Estados Unidos. Isso é uma fotografia de uma imagem. A gente tem uma imagem de especialista em design, em diálogo, em representação. Eu não quis trazer um planejamento, digamos assim, padrão para mostrar para vocês. A gente tem lá metas, objetivos, setinhas, quadradinhos, polinhos, etc. A gente tem um projeto para a Secretaria baseado nos potenciais que o Rio Grande do Sul tem para que a nossa economia possa evoluir baseada na inovação e baseada no crescimento. O Rio Grande do Sul tem um potencial muito interessante para essas economias no crescimento. Por quê? Porque a gente tem uma base de pessoas preparadas e, em termos nacionais, é muito significativo. Apesar de a gente ter um pouco menos de 5,5% da população, nós temos 11,5% da produção científica nacional. O que a gente vive na era do conhecimento. O que a gente deve fazer é transformar esse conhecimento em valor econômico. Então, a nossa estratégia de trabalho parte desse patrimônio que a gente tem. A gente forma mais de 2 mil doutores por ano. A gente tem a segunda maior densidade de doutores do Brasil entre os Estados. A gente só perde o Distrito Federal. Na verdade, é só a cidade de Brasília. A gente tem maior número de doutores entre 1 mil habitantes do Brasil. Só que a gente ainda pega em transformar todo esse conhecimento que a gente gera em riqueza, em investimento em startups, em agregação de valor das atividades econômicas, em agregação de valor das nossas cadeias produtivas. Então, para isso, a gente tem que mudar a forma como a gente vê os investimentos aqui no Estado, passar a apostar mais numa economia que o conhecimento seja agregado à matriz econômica tradicional. Isso é o que se chama, tecnicamente, a partir do estudo que o professor Paulo Davila, que fez aqui na economia garruxa, da empresa garruxa. É um estudo que aponta o processo de reconversão competitiva. Nós temos empresas que têm produtos. Isso pode estar em vários estádios, no Brasil, de ambas empresas. Trabalho de busca, né? Porque a gente tem que discutir aqui de 5 anos de luta, mas isso é distribuído de forma singular em outro Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos empresas que podem estar em um estádio que são pouco inovadoras, elas ainda produzem algo que elas não têm nem no tipo de mercado, nem a adequação tecnológica, nem a produção tecnológica. Tem empresas que têm no nível operacional de gestão mais sofisticado, tem empresas que já têm gestão e marketing de operacional de mercado, e por fim, tem empresas que têm tecnologia em todos esses processos de gestão já, dentro das outras operações. Outra característica que a gente percebe na nossa economia é que ela é majoritariamente de baixa tecnologia. Isso é distribuído em vários setores. Então pode dizer que um determinado setor é totalmente de baixa tecnologia ou que um outro setor é totalmente de alta tecnologia. Nós temos setores econômicos que têm empresas de alta tecnologia, mas a maior parte do setor é low-tech. E nós temos setores de mais alta tecnologia, mas temos indústrias dentro daquele setor que são low-tech. Como se tivéssemos high-tech e low-tech, low-tech e high-tech. Certo? Bom, e para construir esse modelo, isso é baseado dentro de um projeto de Estado, dentro de um programa de governo, que coloca o desenvolvimento do empreendedorismo dentro de uma lógica de oferecer melhor qualidade de vida. A maior número de empresas que agregam conhecimento, que geram mais empresas, que têm maior valor de mercado, qualifica também as oportunidades de trabalho, com a venda, que é o mercado do local, que tem um Estado onde o investimento acontece de forma mais consistente. Para isso, a gente tem que construir redes de apoio tanto estaduais, ou seja, levar a inovação dentro do Estado. Construir redes no país, porque o fomento da pesquisa, o fomento da inovação no Brasil é nacional. Existe uma concentração de recursos nas fontes de fomento, que são majoritariamente nacionais. e redes de apoio, redes de investimento, que também se associam com o exterior. Só para dar um exemplo que foi mencionado aqui, seguidamente têm sido citados exemplos de tecnologias do Acredoce, que agora está embora se faz exemplos israelenses, mas a gente pode buscar exemplos de criação, que incluem países como criação, da faculdade. Existem relações históricas e de famílias do mundo mesmo. E essas relações de troca que a gente faz academicamente muito bem, essas relações internacionais do mundo acadêmico, a gente quer fazer uma transposição também do mundo econômico, do mundo empresarial e do empreendedorismo. A gente quer investir no empreendedorismo de base de conhecimento, para ter essa competitividade. Hoje em dia, para a sua empresa ser competitiva, ela tem que transitar no mundo que é fortemente baseado em um alto valor agregado. A gente não tem competitividade internacional. Então, nós temos que adotar as melhores práticas, os melhores modelos e ter mecanismos de gestão efetivos desses projetos. Enfim, quem puder, a complexidade aqui é que os projetos que a gente faz têm impacto transversal, portanto tem que ter uma gestão também transversal. Por exemplo, se a gente faz um projeto de levar qualificação da educação para as escolas, você tem que ter parcerias com a Secretaria de Educação. Querem fazer projetos que qualifiquem o equilíbrio escolares, as pessoas tecnologias. Se a gente quer fazer um projeto de telemedicina, de inovação e saúde, você tem que fazer parceria com a Secretaria da Saúde. Se a gente quer fazer um projeto de forma de produtos premium, que, por exemplo, resolveu a marca para ele, a carne gaúcha de qualidade, que é uma maior produção internacional, tem que ter parcerias com a Secretaria da Agricultura, Secretaria das Nações Internacionais. Se quer desqualificar a produção industrial da serra, tem que se fazer parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Comércio. É a necessidade de uma gestão transversal e profissional. E a gente vive em uma realidade, quando a gente conversa com empresários, com empreendedores, a gente tem uma consciência e um desejo e um objetivo de utilizar todas essas tecnologias que nunca a gente fala hoje em dia. Seja uma mudança transversal, internet das coisas, blockchain, né? Por que é que não vou falar de blockchain atualmente, com o uso das moedas? Não há gestor público que não fique fascinado pelo uso de blockchains para desmaterializar, para não utilizar mais papéis, para ter processos mais ágeis. Lojas para o público não fazem uso de referência judicial ou de uma ação. Mas como a gente pode levar isso para dentro do governo? Porque a gente pode melhorar os processos que o Estado oferece para os cidadãos. Tudo isso precisa ter uma articulação muito fortemente baseada no conhecimento. E se a gente quer gerar produtos de mais alta qualidade, a gente vai precisar levar conhecimento para quem produz. Se a gente quer desenvolver branding de determinados setores da economia, tem que reunir o setor, fazer toda essa articulação com o setor. Porque é uma gestão em rede, juntamente com o Estado, juntamente com o empreendedor, juntamente com as universidades. E um outro ponto muito interessante de ressaltar aqui é o papel das Startups. No passado, a gente tinha a ideia de que Startups era uma forma de, de aspas, treinar um futuro empreendedor e empresário. Hoje em dia, a economia mundial, grande parte das inovações são geradas por Startups dentro de sistemas, que oferecem condições para que elas se desenvolvem, que têm financiamento, que têm agilidade, que não são burocracizadas, que têm integração com aqueles que produzem conhecimento. As Startups, hoje em dia, proveem muito do que a economia mundial consome. Por quê? Porque as empresas, as grandes corporações, têm uma lógica de impressão diária de manter o seu processo produtivo. Enquanto que as Startups têm agilidade para gerar inovações, agilidade para mostrar novas soluções e identificar novos mercados. Então, o setor pujante de Startups é fundamental no desenvolvimento de qualquer região, e que ele está atualizado no que tem acontecido na tecnologia, na ciência mundial, na economia mundial, e requer uma enorme agilidade. Então, um grande incentivo ao desenvolvimento de Startups também está no nosso mapa de ações. Além de trabalhar com as políticas típicas da Secretaria de Ciência e Tecnologia, voltadas para a academia de forma geral. Bom, a mensagem final é que a gente quer trabalhar com inovação, no sentido de transformar conhecimento em valor. E aquilo que a gente quer transformar, a visão de transformar valor, vai gerar riqueza, ou seja, vai gerar renda para as pessoas, vai gerar oportunidade de trabalho. No final, o que a gente quer fazer, iniciar, a gente sabe que isso não acontece no curto espaço de tempo, é fazer com que uma economia baseada no conhecimento da economia na internet, eventualmente no Durango do Sul, seja ainda mais relevante com uma economia tradicional. Vai ser a única forma que a gente vai ter de fazer o nosso Estado competir nacionalmente e globalmente. Enfim, isso tem a ver com grandes projetos de regiões, grandes projetos de nação, já falei, já citei o exemplo, Francis Bain, da rainha da internet, que enxergaram há 400 anos atrás o valor do conhecimento. Mas a gente tem alguns exemplos históricos que também mostram o quanto o conhecimento é relevante. No início dos anos 60, existia um cenário legal do qual aconteceram os seguintes fatos. Existia, antes de vocês nascerem, um país chamado União Soviética. Primeiro eles montaram um satélite no ar. Depois eles montaram um cachorrinho no ar. Não lembro, mas talvez eu vou falar. Depois colocaram um homem no ar, no espaço. Depois colocaram uma mulher no espaço. Depois colocaram um homem fazendo uma caminhada no espaço. Bom, o presidente dos Estados Unidos achou, olha, estamos perdendo essa corrida de conhecimento espacial. Como uma merda, colocar um homem na lua até o final da década. Todo esse esforço foi um gigantesco projeto baseado no conhecimento, que gerou inúmeras inovações científicas e tecnológicas. Gerou muitas tecnologias que deram origem à indústria. Muitos significativos. Na área de computação, esse projeto foi muito significativo. Na área de automação, na área de electrônica, mecânica, por aí vai. E em menos de 10 anos eles conseguiram colocar o homem na lua. A moral da história aqui é que sim, é possível a gente ter projetos estruturantes de regiões, de países que conduzem a grandes energias. E, o que nos parece, a gente tem que ter um destino agora e envolver a nossa matriz econômica e economia baseada no conhecimento. E é isso que a gente está iniciando agora. Enfim, era essa a mensagem que eu queria. Eu sei que eu não falei muito da temática de simpósia, mas foi mais ou menos o que eu tinha combinado. Tá bom, pessoal? Se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Estou sempre à disposição. Se o professor Guida Lutz também quiser falar comigo, é só mandar para mim. Tá bom? Muito obrigado a todos. Aplausos